Eu posso ter pessoalmente em campo, retomar os projetos que estão definidos desde a década de 90, das linhas do metrô, para que vocês saibam, além dessa linha do Gama, plano piloto, de uma terceira linha que ia de Seidândia ao Gama, atravessando Taguatinga, Samambaia, cortando transversalmente, justamente para que a vida em Brasília não seja só plano piloto cidade. Que quem mora no Gama possa ir direto a Taguatinga ou a Seidândia, sem ter um ponto piloto, que possa ter uma vida paralela ao ponto piloto, descentralizar a cidade. E essa é uma proposta que nós estamos retomando. O VNT aqui de Taguatinga, não sei se vocês sabem, desde 96, lá se vão quase 20 anos, é previsto aqui na Sandu, uma linha de VNT. O projeto é lindíssimo, malameda, cheia de palmeiras, calçadões bonitos e tal, mas não tiram do papel, por quê? Porque vai ferrar com a lucratividade dos donos das empresas de ônibus. E é essa lógica, é esse cartel que a gente se coloca contra. Que a gente acha que a transporte público, mobilidade urbana, tem que ser uma política do poder público. Porque senão nós nunca vamos ter um transporte de qualidade. Vou passar.